Música Está começando mais um Design Connect Diretamente do Brasil e Portugal Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti E convidados internacionais no Design Team Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Design Connect Design Connect Eu aqui, Rodrigo Lemes e Buriti, direto de Porto, Portugal O programa que já tem aqui é uma ponte aérea Já, já tem que ter Exato Cara, hoje a gente traz alguém que está nos Estados Unidos Certo? Matina Eu estou quase vendo aqui a abertura do programa Com aquele negócio do Indiana Jones, sabe? Passando assim No Globo, o aviãozinho dele indo Que um país para o outro se ensaiou Agora vamos para Los Angeles Ainda bem que não é você que faz as aberturas, cara Você compra e sai pronto, pô Não Cara, então Vamos chamar Matina Vamos começar a nossa conversa Mas antes Não se esqueça Assina o Design Team Aperta o botão vermelho Subscribe Compartilha, comenta Sininho Pera Sininho Para receber notificação Aí comenta Compartilha E dá like E tem aquele botãozinho para dar dinheiro também Ah é, tem esse também Você pode fazer doações Faça doações A gente precisa de sustento É isso aí Com vocês Matina Chama ela Muito bom A gente está começando então mais um episódio Do nosso Design Connect Dessa vez com Matina Moreira Eu já falei o nome Já revelei Mas então Matina Você pode se apresentar Para quem está nos assistindo Falar um pouquinho sobre você Sua história Para a gente começar essa conversa Claro Bom, meu nome é Matina Eu nasci em São Paulo Comecei a minha carreira Trabalhando na área gráfica Imprimindo revistas Trabalhando em gráfica Eu trabalhava realmente No chão da fábrica Foi uma experiência incrível Fiz Design Fiz Artes Gráficas no Senai Foi a minha primeira formação E aí eu percebi Falei Putz, essa área aqui Não vai longe Essa indústria gráfica aqui E aí migrei para o digital Minha experiência no digital Começou como arquiteto de informação Em agência de publicidade Passei pela agência Click Acabei na One Digital Como arquiteto de informação E depois Fui convidada a trabalhar no UOL No UOL Eu trabalhei com um time Um pouco maior Já estava Não era mais Não era agência de publicidade A pegada era diferente Voltado mais no produtos Uma equipe no UOL Focado em produtos E a gente A gente era uma equipe de criação E a gente começou Foi a minha transição De arquitetura de informação Para UX Foi quando começou a aparecer o nome Eu comecei a trabalhar em 2002 2003 2006 Foi quando eu mudei para o UOL E aí a gente começou a trabalhar com esse nome de UX User Experience Dentro do UOL Trabalhei dentro da equipe de conteúdo também Como arquiteto de informação Cheguei na época a coordenar a equipe de arquitetura de informação Da área de conteúdo E aí fui convidada a trabalhar no Itaú E aí no Itaú Eu comecei como UX Assim, specialist E aí como eu trabalhava numa equipe Mudei para uma equipe de inovação E que os projetos eram assim Cabelo décimos E aí quando chegava um projeto para eu trabalhar Não era digital mais Era um projeto que era Trabalhar com serviço financeiro é muito mais do que o digital E aí eu fiz a transição para design de serviço Eu percebi que eu estava fazendo design de serviço E virei designer de serviço E aí atuei no Itaú como designer de serviço Em produtos de tecnologia Inovação em tecnologia Na equipe do Fabrício Dorei Que era super bacana Depois eu mudei com uma equipe específica de investimentos Com a Ellen Kiss Trabalhando com inovação e investimentos Focado nisso Aí em 2016 a minha vida virou de ponta cabeça Meu marido recebeu uma oferta Irrecusável Para vir trabalhar numa empresa Aqui nos Estados Unidos Na Califórnia Eu tenho uma filha Que era pequena na época Tinha dois anos e meio A gente falou Putz, e aí? Será que vai? Será que não vai? Não era o Trump que era o presidente aqui na época Era um outro presidente Muito diferente A gente falou Bom, vamos ficar um ano Para a gente ver como é que é A gente veio em 2016 Eu não tinha visto de trabalho Não podia trabalhar aqui Foi muito difícil para mim Trabalhar desde os 16 anos Então parar de trabalhar foi tipo Mas a gente se adapta a tudo nessa vida Fiz muito trabalho voluntário Fiz outras coisas Estudei De tudo Terminei recentemente o mestrado Que eu comecei aqui Em Strategic Design and Management Na Parsons Super bacana E aí Tive que esperar o meu visto chegar E aí aqui Depois de atuar em diversas frentes Participei de um monte de meetups Organização de eventos aqui Tudo que você pode falar de voluntário Ligado a design de serviço UX Eu fiz aqui E aí Quando saiu o meu visto Trabalhei um ano Numa área de Como UX Research Numa empresa de Healthcare Insurance Plano de Saúde E aí agora Estou há um ano e pouco Numa empresa super bacana Numa startup Que fica em um outro estado aqui Dos Estados Unidos Em Nebraska De vídeo e data É uma empresa super bacana Que tem clientes em todo o mundo Flamengo São Paulo Futebol Clube Seleção Brasileira São todos os nossos clientes Todos os times da NBA E é uma empresa super bacana Bem legal Chamada Huddle E a gente faz aí Em vez de vídeo E data Na área de esportes E aí hoje eu sou Designer de serviço Manager, né Diferente de design de serviço Dentro dessa empresa Falei um montão Estou aí aberta a pergunta Nossa, não Sensacional A jornada E legal você ter trazido A Ellen Ela foi a nossa Primeira entrevistada Ela passou por aqui Ela foi a primeira Que abriu Para a gente falar Vamos começar a conversar Com os brasileiros fora Então ela trouxe também A jornada no Itaú Que você também teve Que legal que já tem Uma conexão aqui Nas entrevistas Legal E uma jornada e tanta Saindo do design gráfico Tendo um tempo ali De pausa Que é dessa transferência E hoje entrando E hoje atuando em startup Uma startup Fora do país É uma startup grande Está 15 anos no mercado Mas a gente ainda Considera startup Porque está crescendo muito Por conta da curva De crescimento É uma startup É uma startup que fornece Para a seleção brasileira Nossa Não é uma startup NBA Exato É uma startup Modelo Facebook é Até hoje Exato Está mais nessa linha Mas uma escala bem menor Não é uma escala bem menor Mas é interessante Uma startup Com esse tipo de produto Porque no final Ela oferece Não sei se é exatamente isso Mas ela deve oferecer O suporte Para a galera Ter os vídeos E oferecer Algum tipo de pacotes E coisas assim Como a NBA faz O Flamengo tem feito Recente Começado isso Serviço Tipo assim A gente precisa De um designer De serviço aqui Já é uma visão Um pouco diferente Mais madura Para uma empresa Sim A HODL A empresa que eu trabalho hoje Oferece tanto o hardware A câmera E a câmera tem Uma inteligência artificial Que enquanto está gravando Já vai fazendo Tracking dos jogadores Tanto para o futebol americano Como para o futebol internacional Como para basquete Mais 40 esportes E aí também oferece Todo o sistema Para você visualizar isso Acompanhar Por exemplo No caso do futebol americano Que o campo é muito grande A gente tem câmeras Que ficam posicionadas Em outros lugares do campo Para o coach poder Durante o jogo E os treinos Porque aqui eles têm Essa cultura De todos os treinos Os jogos Tudo é gravado Isso desde a década de 80 Quando surgiu a gravadora Quando gravação Eles faziam isso com VHS Então gravavam os treinos E aí tem um momento Todo mundo já viu isso em filme Que todo mundo senta E o treinador mostra Gente, esse foi o jogo de hoje Foi o treino de hoje Visto que aconteceu Certo, errado E hoje isso continua acontecendo Só que de forma digital Então a gente consegue O treinador consegue facilmente O equipe do treinador Do coach consegue facilmente Recortar os frames E mandar Tipo, jogador A Veja esse, esse, esse lance Jogador B Veja esses outros lances Que não precisa ver tudo Você tem que estudar isso Os caras estudam isso Você tem que estudar isso Assim, como é que é composta A sua equipe Tem mais brasileiros São só americanos É, eu não tenho É uma equipe pequenininha Sou eu e uma E uma americana Uma menina que trabalha Na minha equipe E eu trabalho dentro De uma equipe De program managers E meu trabalho Hoje está mais focado Na verdade Para o backstage Para a estrutura mesmo Da empresa E de vez em quando Eu tenho interações Com o pessoal Que está no front stage Mas a gente tem uma equipe Muito grande De product designers São mais de Não, não são mais São acho que 31, 32 product designers Que a gente tem hoje Dentro da equipe Atendendo diversas áreas Que a gente chama de Competitive Que é local Então todos os times Estados Unidos E aí tem os internacionais Ou times muito grandes A gente tem uma divisão Tem a parte específica De hardware da empresa Mas assim Tem uma equipe grande De product designers Eu acho que design de serviço Eu adoro design de serviço E super me identifico Com a área Mas eu não acho Que você precisa Ser designer de serviço Para aplicar design de serviço É um skill Também Assim como Arquitetura de informação Às vezes você precisa De um arquiteto de informação Dependendo do que você está fazendo Mas muitas vezes O designer tem que ter Esse skill dentro dele Tem que ter essa habilidade Para conseguir aplicar Então hoje A gente tem Um product designer Que eu vejo hoje Como um profissional coringa Bem parecido com Um profissional Que a gente tinha No começo da década Dos anos 2000 Quase que um webmaster Não chega a ser isso Mas é um profissional Muito facetado E que ele acaba Tendo muitas responsabilidades Inclusive Ter essa visão De design de serviço Eu atuo Quando eles precisam Quando o projeto É muito complexo E precisa De um par de olhos a mais Ou de um refinamento Que às vezes Eles não tem tempo Ou não tem Essa habilidade Mas eu estou atuando Hoje em projetos Grandes De estrutura da empresa Da parte Do backstage mesmo Revendo sistemas De billing Sistemas de pagamento Revendo processos De RH Como é que a gente Pode melhorar Estou muito mais Focada hoje Na experiência Do Do employee Do Empregado Do funcionário Do que na experiência Efetiva Do final Do cliente Sim E você passou Por grandes empresas O UOL Foi um caldeirão De talentos Que hoje são profissionais Putz Que a gente fala Nossa No terceiro Por exemplo Que sempre está presente Nos nossos Bom dia UX Estava lá Então assim Tem muitos profissionais Que se formaram No UOL E depois você foi Para o Itaú Grande financeira Banco gigantesco E hoje está aí Estados Unidos Numa startup Que não é tão startup Quais são as maiores Diferenças Que você nota Nessa sua experiência De atuação Ali do dia a dia Culturalmente falando Entre as empresas Que você passou aqui E hoje O seu cenário Nos Estados Unidos Tá Eu vou levantar Vou tentar levantar Pontos em dois Diferentes grupos Primeiro ponto É referente Ao lado pessoal Então assim No Brasil A gente não consegue Desassociar muito Pelo menos As experiências que eu tive Vou tentar Não generalizar Mas as experiências Que eu tive No Brasil Todo trabalho Está envolvido Com emoção Com relacionamento Com estar junto Com as pessoas Também porque era um momento Que a gente A gente não tinha O trabalho remoto Como tem hoje Que eu acho Que deve ser considerado Acho que o trabalho remoto Traz uma camada Aí diferente Na forma de comunicar E de se relacionar Né Então por exemplo Alô terceiro Trabalhei anos com ela Nós somos muito amigas Hoje ela mora em Estocolmo Eu moro na Califórnia São nove horas de diferença A gente troca áudios De assim Dez, quinze, vinte minutos Porque quando eu mando áudio Podcast Né A gente faz um podcast Aí a gente se fala Quase toda semana Então assim A gente Você cria laços no Brasil Né Assim Meus relacionamentos Meus melhores amigos Todos eles surgiram Do ambiente do trabalho Nos Estados Unidos Que é uma cultura Focada em negócio Né A gente tem que entender o seguinte Tudo nos Estados Unidos É negócio Saúde é um negócio Transporte é um negócio Essa coisa que a gente tem No Brasil Do governo paternalista Uma série de coisas Que a gente tem Né CLT Né Não existe isso aqui É um negócio O nego te contrata Para trabalhar Você vai trabalhar Se ele falar para você Vai embora É vai embora Você não tem nada Entendeu? Você não tem vínculo Com a empresa E você não tem vínculo Com as pessoas Eu fiquei um ano Eu fiquei um ano Trabalhando em uma empresa De saúde Foi super bacana Era uma equipe pequena Eu e duas outras pessoas Minha chefe Eu e uma outra funcionária A gente tinha conversa Era super legal Mas em nenhum momento A gente falava muito De vida pessoal Nenhum momento Assim Não existe Esse relacionamento Que a gente tinha Quando eu estava no Brasil Que eu tinha relacionamento Efetivo com as pessoas Né? Assim Você Você Os seus amigos do trabalho Os seus amigos da vida Os seus amigos da vida Aqui Amigos do trabalho É que nem colega no Brasil É um colega Entendeu? Você tem uma relação estrita Inclusive tem coisas Que você não pode perguntar Por exemplo Nunca ninguém me perguntou Na empresa que eu trabalho Quantos anos eu tenho Nunca Nunca ninguém me perguntou O RH sabe Porque tem todos os meus documentos Mas nunca ninguém perguntou Para mim quantos anos eu tenho Assim Nunca ninguém Nunca ninguém perguntou Nada muito específico Sobre a minha vida Se eu sou casada Com quem eu sou casada Se é homem Se é mulher Se eu sou casada com a árvore Ninguém nem quer saber Entendeu? É o seguinte Você tem uma tarefa Se o seu trabalho é esse Como você quer executar? Né? Então assim As relações aqui São muito diferentes Né? Então assim E a gente que é brasileira Às vezes demora um pouco Fala assim Puxa Parece que ele não está A pessoa não está interessada Né? Em trabalhar comigo Porque não perguntou Da minha vida A pessoa está super interessada Em trabalhar comigo Ela não está interessada Em saber da minha vida Porque a vida pessoal dela Ela reserva de um outro jeito E a vida profissional dela É esse pedacinho aqui E são essas relações Que a gente tem E está tudo bem Essa pessoa acha Que eu continuo sendo Um bom profissional E no Brasil Às vezes para ser um bom profissional Você precisa ser Um bom amigo Um bom companheiro Um camarada Você precisa Sabe? Né? Assim Era muito difícil no Brasil Você ter problemas pessoais Com alguém E conseguir trabalhar E aquela pessoa Trabalhar com você Muitas vezes Quando você tem Duas pessoas Doas vezes aqui Que tem problemas pessoais Essas pessoas Não conseguem mais Trabalhar juntas É acontecer isso comigo E eu vi isso acontecer Com muita gente Não foi só comigo É isso que eu ia Perguntar Matina Porque Acho que O que você estava citando E descrevendo para mim No final é No Brasil É tudo sempre pessoal O sucesso Ou o insucesso É sempre pessoal Né? Você está sempre Conectando com Ou a pessoa Não gostou de mim Ou a pessoa Não vai com a minha cara Ou ela E por aí vai Então a impressão Que dá É que Principalmente nos Estados Unidos Porque o Brasil É muito curioso A gente A gente pega Coisas muito ruins Dos Estados Unidos E absorve Para a nossa cultura E pega outras coisas De uma Europa Da vida e tal E também puxa Mas nunca é uma junção Muito inteligente Das coisas Né? É sempre É sempre um troço Meio bagunçado Você está falando isso Porque agora você está Em Portugal Né? Você não está mais aqui No Brasil Porque aqui Também é muito diferente Né? Porque Eu não estou trabalhando aqui Mas a minha esposa Trabalha numa empresa aqui Que é o mesmo caso Que aconteceu contigo E A relação com o trabalho Para eles É o extremo oposto Dos Estados Unidos É o extremo oposto Assim Eu converso com a Lu De vez em quando Ela fala também lá E assim Cara Deu seis horas Deu seis horas Não quero saber de trabalho Trabalho não importa Trabalho é só uma parte Do negócio O que importa Também é o resto E no Brasil A gente Não divide Né? Não existe uma divisão Claro Exato Tem uma extensão Né? Eu acho que Não é que estende É uma coisa só Tipo assim Ninguém estendeu A gente não sabe Onde termina E onde começa Nenhum dos dois lados Né? E E acho que Não tem como Fazer o juízo de valor Né? Porque eu acho que Aí é uma questão De cultura E tal E Porque eu acho Muito difícil Por mais que você Tenha esse aí Que você falou Da galera Não entrar muito No seu pessoal Pô Não tem como Ignorar Né? Se você tiver Com um problema Em casa Como é que isso Não transborda Para dentro do trabalho Né? Isso é interessante Porque assim Ao mesmo tempo Que a empresa Que eu estou hoje Assim É uma empresa que Ou seja Eles são bem americanos Eles são A maior parte das pessoas Trabalham na empresa Na verdade assim É uma empresa global A gente tem funcionários No mundo todo Tem designers Trabalhando Tem um grupo Grande designers Em Netherlands A gente tem designers Em Londres Tem designers Na Espanha Designers Na Itália Os designers Estão bem espalhados Mas a companhia Como um todo Ela tem profissionais No mundo inteiro A gente tem mil E tantos funcionários Na Índia Tem um brasileiro Que trabalha comigo direto Que mora na Austrália A gente tem funcionários No mundo inteiro Então assim E a empresa Diferente de outras empresas Aqui nos Estados Unidos Ela tenta se diferenciar Por isso que acho que A gente se considera Uma startup Falando que assim Que eles fazem questão Por exemplo Aqui na empresa Que eu estou hoje Eu tenho férias ilimitadas Eu posso tirar Quantas férias Quanto tempo de férias Eu quiser Normalmente as pessoas Não tiram aqui Mais do que uma semana De férias Tá padrão Assim normal De você tirar uma semana Mas você pode Você pode tirar Quando você quiser Por exemplo Quando eu falei Para o meu chão Eu falei Olha eu estou terminando O meu mestrado Ele falou assim Ai Matina Tem o que você quiser Entendeu Hora que você quiser Só me avisa E tira os dias Que você quiser Entendeu Se minha filha Estiver doente Eu coloco no Slack Criança doente Ninguém nem me importuna Ninguém nem pergunta O que eu vou fazer Aqui é o seguinte Eles entendem Que você tem a sua vida Que você tem a sua vida pessoal Então você não conta detalhes Da sua vida pessoal Eu posso pegar e falar assim Galera Eu vou casar Eu vou tirar uns dias de férias Um pouco antes Um pouco depois Beleza Beleza Então tá bom É isso Ninguém vai fazer uma vaquinha Para o seu casamento Não precisa convidar o chefe Para o casamento Não vai aparecer uma vaquinha Para a lua de mel Não vai ter nada disso Não precisa fazer aquele jogo Putz Vou ter que chamar meu chefe Para o meu casamento Não Não Nada disso Por exemplo Há uns meses atrás Uma pessoa que trabalha Em uma equipe próxima minha A esposa dela Ficou doente E aí Ficou no hospital internada Teve que fazer uma cirurgia E aí O chefe dela Mandou uma mensagem Para o grupo Para o squad Que estava trabalhando E falou Gente Vamos mandar uma cesta de frutas Na casa dela Não sei o que Porque a fulana A esposa da ciclana Tá doente Vamos fazer isso E aí A gente mandou Mas foi isso Entendeu Ninguém fica perguntando Ai O que aconteceu Sobre um acidente Nada Entendeu Olha É isso Fulana Minha chefe Tá com problema Os filhos dela Tão sem ir no daycare A babá dela Não pode ficar com as crianças É a minha chefe Com a clama slack Com as crianças em casa E vários homens Também fazem isso Com as crianças em casa Resposta lenta Ou vou ficar fora Até o dia tal Então assim As pessoas contam Que existem Que tem os seus problemas Que vão ficar fora Mas ninguém entra no detalhe Acho que essa é a diferença Mas é interessante Porque Eu acho que país latino Em geral A gente tem essa coisa Mais próxima demais Mas Às vezes Até não é nem sincero É uma É uma coisa social Tipo assim É forçado Você é forçado A ter É porque tem Essas Essas regras Eu tava conversando Outro dia com alguém Um tio Alguma coisa assim Que Jantar Jantei a comida Não curti A comida Aí E aí Que você gostou Ah Não gostei muito Não fala Cara Eu falei Ué mano Mas eu não gostei Não Mas você tem que Educação Tem que elogiar Não Mas peraí Mas se eu disser Que eu gostei Quando eu vier aqui de novo Ele vai dar a mesma coisa Pra mim Não faz sentido Mas socialmente Você tem que Então Ao mesmo tempo Você se envolve demais Você não trabalha Ah como é que você tá Tá bem É família Mas você não tá preocupado De verdade É Que a gente cria laços Mas não é todo mundo Que tá E espera-se Espera o que você Pergunte Pergunte Tem essa questão De avançar Na relação E você tava falando Matina Que existem dois fatores Você trouxe esse Do pessoal Esse é o lado pessoal Agora vamos trazer um pouco Pro lado profissional Quais são as maiores diferenças Quando você pensa No lado profissional Eu acho Que Eles são muito aqui Direcionados A tarefa A gente no Brasil Mais direcionada A relacionamento Eles são muito direcionados A tarefa E aqui eu vejo Que Diferente do Brasil No geral Os funcionários Têm mais autonomia É a sensação Que eu tenho Das empresas Que eu trabalhei Eu tenho Eu recebo Muito mais Assim Eu quero que você Me entregue Eu quero alcançar Esse outcome Eu quero Esse é o meu objetivo E eu quero Que você me entregue Isso Eu quero atingir Eu não quero que você Me entregue Esse documento Desse jeito Nesse formato O resultado Que eu espero É esse Esse é o resultado Que eu espero Cara, como eu vou fazer Tanto faz Porque eles não estão Nem aí, entendeu? Eles querem Alcançar o objetivo E eles me contrataram Pra alcançar Esse determinado objetivo Como eu vou fazer Isso, tanto faz Por um lado É bom Porque eu tenho Mais autonomia Pra desenvolver Como eu quiser Por outro lado Eu tenho menos troca Eu tenho menos espaço Pra virar e falar assim Olha, tô pensando E fazer desse jeito O que você acha? Cara, não sei O problema é seu É mais solitário É um trabalho Mais solitário Sabe? É uma coisa mais assim É cada um No seu quadrado Entendeu? Eu fui contratada Pra fazer isso Fulana Foi contratada Pra fazer aquilo Ciclano Contratada Pra fazer aquilo O outro O problema Dos cilos aqui Acho que é um pouco Maior do que no Brasil Acho que no Brasil A gente tem uma coisa Meio que assim De se virar nos 30 Tipo Tem que fazer tal coisa As vezes o funcionário Nem sabe fazer aquilo direito E meio que vai tentando Vai tentando Não sei o que É um outro que faz E um vai ajudando o outro E meio que a coisa Vai acontecendo Aqui é Eu fui contratada Pra fazer isso Eu faço muita entrevista No meu trabalho Processos internos E tudo mais Eu converso com as pessoas E falam assim Então tá bom Eu preciso entender Desse negócio aqui Não, eu não faço isso Quem faz isso é o ciclano Não, mas isso não é parte Do seu trabalho É, mas eu fui contratada Pra fazer esse outro pedaço aqui Esse outro pedaço aqui Eu não sei de nada Fala com o ciclano O problema dele É com ele As coisas são muito mais Separadinhas aqui Entendeu? E as pessoas Não tem nenhuma vergonha No Brasil a gente tinha vergonha De falar que você não sabia O negócio Puxa, eu não sei Mas peraí Eu vou pesquisar isso pra você Amanhã você volta A gente conversa de novo Quantas vezes eu vi isso acontecer Entendeu? Fazendo entrevista com um funcionário Dentro das empresas Fazendo entrevista As pessoas falam Puxa, olha Dá uma resposta ali Meio sabonete E fala Olha, te ajuda A encontrar esse caminho Mas as pessoas Sentem responsáveis Por fazer mais Do que elas São contratadas a fazer E aqui não Aqui o meu trabalho Começa às 5 Termina às 6 Vou dar um exemplo prático A chefe do meu chefe Ela é uma das VPs Dentro da empresa Ela tá fazendo um projeto E tem um outro VP Que tá liderando um outro projeto No caso Eu tô atendendo os dois Projetos parecidos E aí Ela não teve papas Na língua nenhuma De ir numa reunião Pra que ela falassem Então tá Fulano Pra um outro VP Na reunião que eu tava presente Então tá Então ó Daqui pra cá Esse é seu, né? Então tá bom Ó Gente, tô saindo da reunião Tchau Fui embora Entendeu? Tipo Vocês vão falar agora Desse assunto? Ó Então tá aqui Ele que cuida Tchau Fui embora Vira as costas Saiu do Zoom Vou fazer as coisas dela E o cara ficou E ele ficou responsável Com o documento Que ela tinha começado E blá 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 É muito preto no branco Aqui, entendeu? É muito preto no branco Tanto no pessoal Quanto no profissional Então tem um lado bom E tem um lado ruim também Que você só pode atuar Naquele teu espaço Naquele seu espaço E a troca É muito menor Eu acho que A troca que eu tinha No Brasil Principalmente pensando Em equipe de design Em equipe de inovação Eu demando Eu preciso Trocar ideia Eu preciso Falar com gente Eu preciso Falar gente Eu tive Pensando esses três caminhos aqui Me ajuda a pensar Mais três outros E nenhum desses três Quer dizer que eu vou seguir Só que eu preciso ampliar isso E aqui eu tenho pouco espaço Para fazer isso Isso é uma coisa Que eu sinto muita falta E você sente isso Mesmo nos colaboradores Que estão em outros locais Do mundo também? Não, eu acho que Isso é uma coisa Mais americana Estou pensando nisso Especificamente Sobre a experiência aqui As pessoas que estão aqui E da outra empresa Que eu trabalhei aqui também Pensando assim Nesse formato americano Acho que cada cultura Tem um formato Estou fazendo um projeto Com o menino na Itália E nossa Ele é super enrolado Ele fala um monte Então E aqui outra coisa importante Especificamente falando Nos Estados Unidos É que O anglo Quem fala O anglo-saxão O inglês Especificamente nos Estados Unidos É uma língua muito econômica Então O que é o português? O português é uma língua romântica Quanto mais você fala Quer dizer que Melhor você entende Daquele assunto Quanto mais prolixo Você for melhor Estados Unidos O inglês é econômico Para você mostrar Que você domina algo Você tem que falar Em três palavras Porque no português A gente usa um parágrafo Que interessante Então Isso para mim Foi um grande choque cultural Né? Como é que eu vou reduzir Esse meu pensamento aqui E às vezes eu me pego Tipo Falei demais Entendeu? Não quer dizer Que eu fale coisa errada Quer dizer que eu falei Por muito tempo Que nem eu estou fazendo agora Não fez uma síntese, né? É Tem que ser Entendeu? Tudo é Porque tem que economizar O tempo de todo mundo É isso Entendeu? A economia do tempo aqui É uma coisa constante Então Saber Reduzir Para a gente Que vem De uma língua Né? Do espanhol Do português Do italiano Então eu vejo Quando eu faço As conversas Com o time que está na Itália Eu já sei Que a vibe Vai ser diferente Entendeu? Sabe que a reunião Vai demorar uma hora Duas horas E tudo bem Eu sei que o cara Vai atrasar E está tudo bem Entendeu? A gente comentou isso Antes da gente Entrar aqui E conectar Sobre a questão Do atraso Da pontualidade Tipo para o brasileiro Tipo Quantas vezes Reunião no Brasil Você entra Em uma sala De reunião E fica Dez minutos Esperando Alguém chegar E o cara A pessoa Chega E está tudo bem Entendeu? Não tem mal nenhum Aqui A conversa é outra A reunião É tal hora Começa tal hora Direitinho E as pessoas Na verdade Entram antes Na reunião Eu perguntei Essa questão Dos outros Porque Isso é muito Interessante Nessa Porque não só Morando fora do Brasil Mas agora No Brasil Com remoto Você acaba tendo Essa oportunidade Que você tem Também de trabalhar Com vários locais Ao mesmo tempo Mas Essa capacidade Desse chaveamento Também É muito É muito complexa Porque Você está lidando Com uma galera Que nesse momento Quando eu estava Na Embraer Era muito isso também Quando você falava Com a galera De Fort Lauderdale Isso assim Jesus É um troço Desesperador Porque eles eram Muito objetivos Muito rápido Se alguém perdesse Mais do que Dez minutos Do que tinha que falar Ele já ficava Puto E não tinham Nenhuma preocupação Em deixar claro Que estavam chateados Que estavam perdendo tempo Mas aí você ia falar Com Portugal Aqui Jesus Meu irmão Era uma enrolação O negócio Ia conversava Fazia pergunta No meio de reunião Sobre coisas Nada a ver E tal Então essas preocupações São muito diferentes E aí quando você está Nesse cenário Deve ser muito complexo Você ficar mudando isso Na sua cabeça Olha Complexo é Vou mostrar Vou mostrar pra vocês A minha vida Gira em torno Desse post-it Aqui Isso aqui São cinco diferentes Termizones Que eu uso Me controlar Então eu estou muito acostumada A virar essa chavinha Então assim Eu tenho Eu acho que Como eu sou uma estrangeira Morando aqui Eu não acho que todo mundo Tem essa consciência Principalmente quem mora No seu país nativo Quando você passa Ser um estrangeiro Morando em outro país Você se toca Um pouco mais disso Você fica com essa chavinha Mais ligada De que tipo Hum Essa pessoa aqui Tem um comportamento Diferente do meu E diferente dos outros Que eu estou acostumada A interagir Então Eu acho que eu estou Muito mais Também porque eu tenho Anos de prática De fazer pesquisa Com design e inovação Então também A minha chavinha É um pouco mais ligada Nesse sentido Mas sim Eu Eu tenho que ter muito cuidado Na hora que eu estou falando E na hora que eu estou ouvindo Principalmente Então eu fiz uma Recentemente eu fiz um projeto Para esse rapaz Que está na Itália O Giovanni E aí Eu entreguei para ele Não sei o que Só que eu achei Que tipo Não ficou bom Sabe quando você faz o projeto Você fala assim Eu estou achando Que esse projeto Não está legal Entendeu Podia ser melhor Deixei passar um tempo Duas semanas Entrei em contato com ele Esses dias Giovanni Sabe esse projeto Você está usando esse material? Tem sido útil para você? O Giovanni foi só elogio Para o meu projeto Não soube dizer Um momento que foi útil para ele Porque ele é italiano Ele não consegue ser grosseiro Comigo Entendeu Para falar assim Olha Na verdade não foi legal Entendeu Mas ele não conseguiu Me dar um exemplo Concreto Falar assim Usei nessa reunião E atingir esse objetivo Então assim Eu entendi Que o material Que eu fiz Falei Putz Realmente Esse projeto Vamos refazer A estrutura desse projeto Mas eu entendi Que ele não conseguiu Verbalizar isso para mim Eu entendi Que não funcionou Mas ele não verbalizou Então agora Eu vou fazer É um template Que eu estou criando Para um projeto Que eu estou fazendo aqui Eu vou fazer Para diversas áreas Então fiz primeiro Para ele Que era uma área Que tinha uma necessidade específica Então agora Eu vou fazer Já um pouco adaptado Para uma outra área Mas eu quero fazer Para uma pessoa Aqui dos Estados Unidos Porque eu preciso De um feedback Mais objetivo Eu fiquei incomodada Que o Giovanni Não soube falar Porque teria sido Muito melhor Cara Se o Giovanni Tivesse sido honesto Com mim E falar assim Matina Foi bacana Mas eu não consegui Por conta disso Não consegui usar Por conta disso O material Eu não consegui verbalizar Que interessante A dificuldade A diferença cultural E você enxergando isso Matina Para a gente caminhar Para o final Que você tem horário Olha aí Você já deu várias dicas Acho que essa conversa Foi muito legal Porque você trouxe Essas dicas Mas tem outra dica Que você queira dar Para brasileiros Que estão talvez Pensando em mudar Para os Estados Unidos Trabalhar Com empresas americanas Valeu a pena Valeu a pena Tem alguma coisa Que você traz Olha Isso daqui Vale a pena Eu compartilhar Porque siga esse caminho Veja desse jeito Esse tipo de coisa Tem uma dica Bem legal para falar Para compartilhar Eu acho que a gente Ainda acha Que o fato da gente Não falar inglês Tão bem Quanto outras pessoas Que moram em outros países E quanto os americanos A gente se acha inferior Isso não é verdade Os profissionais Com quem eu trabalhei No Brasil São no mínimo 50% melhores Do que os profissionais Que eu trabalho Aqui nos Estados Unidos Em todas as áreas Design, administração PMs Dão de 10 a 0 Mas quando a gente Muda para trabalhar Em outro país A gente fica assim A gente é tão inseguro A gente é tão inseguro A gente é tão inseguro E não precisa ser Se a gente tirar Essa casca De insegurança Que a gente tem E aprender A subir no salto alto Não que use salto alto A Ellen é a rainha Do salto alto Ela anda super bem Do salto alto Linda Eu não consigo Não vou conseguir Mas a gente precisa Valorizar as coisas Que a gente é bom Cara, o brasileiro É muito bom Muito, muito, muito bom A gente é melhor Do que Olha Não é que eu trabalho Com gente ruim Mas assim O potencial do brasileiro A energia que o brasileiro tem Os trabalhos que a gente entrega Cara, a gente é muito bom Mas quando o brasileiro Começa a trabalhar fora A gente se sente muito inferior A gente tem uma dificuldade Muito grande De passar essa barreira De falar assim Cara, não Eu sou bom mesmo, entendeu? Eu sou melhor do que as pessoas Que estão aqui Eu me dedico mais Eu tenho mais experiência Né? Normalmente o brasileiro Começou a trabalhar mais cedo Do que as outras pessoas Que estão trabalhando aqui Porque eles só trabalham Depois que terminam o master Porque a faculdade é genérica E aí tem que fazer o master Para ser um pouco mais especialista E aí É só depois Que eles começam a trabalhar Normalmente o brasileiro Dos designers Com que eu trabalhei Todo mundo começou a trabalhar Durante a faculdade Que significa Por volta dos 18, 19 anos Já estava no mercado de trabalho A gente é muito mais safo Né? Quantas vezes O meu chefe pede um prazo Para daqui a duas semanas No negócio Que eu falo assim Cara Eu consigo fazer isso Tipo dois dias Entendeu? Mas não entrego antes não Eu já aprendi Que tipo Não, não vou entregar Tão antes assim não Né? Eu vou usar meu tempo De outra forma Já administrei isso melhor Mas assim Cara A gente é muito bom De verdade Eu só acho que a gente Eu só acho que a gente A gente precisa ter Com o brasileiro Falando para os outros E para mim mesmo Se eu pudesse voltar no tempo Eu acho que a gente Precisa ter um pouco mais De autoconfiança No trabalho que a gente faz Porque a gente é muito melhor Do que vários profissionais Dos Estados Unidos Da Europa Só que quando a gente Encontra com eles A gente fala assim Nossa Eles falam uma outra língua Eles vivem em um outro país É tudo tão melhor lá Que é tudo tão ruim É nada Mentira Várias coisas que são Muito melhores no Brasil Assim Infinitamente melhores no Brasil Entendeu? É claro que tem coisas Que são muito melhores no Brasil Eu não vou Não vou passar o pano Mas assim Se diminuir Desde o jeito Que a gente se diminui Cara Só faz mal para a gente E quando Se a pessoa decidir Dar o passo E sair do país E se você for E for contratado Para mim mesmo Em outro país Cara Você só sabe Você está sendo contratado Porque você é muito bom Então Não vem para cá Com o rabinho No meio das pernas Se achando Entendeu? O coitadinho Ai Que eu vim do Brasil País do terceiro mundo E não sei o que Não Você vem Porque você é um puta profissional Então Se comporte Como um super profissional Entendeu? E se valorize Entendeu? Ninguém vai te diminuir aqui Ninguém vai te diminuir aqui É você As pessoas Que se autodiminuem Ninguém diminui você aqui É a gente Que se autodiminui Então Se você for trabalhar Para um outro país A distância Ou se você for trabalhar Em outro país Não traga consigo Essa mala de insegurança Tira essa insegurança Descarrega ela em algum lugar Se empodera Daquilo que você Né? Dos seus Dos poderes efetivos Que você tem Da sua criatividade Né? Das características Que fizeram Pela qual você foi Se contratado Né? E tenha consciência Dela E fala Então tá bom Isso eu sei Claro que vão ter coisas Que você não sabe Beleza Aprende Mas aquilo que você sabe Cara Tenha confiança Entendeu? Se sinta empoderada Se sinta empoderado Né? Porque Isso vai fazer Toda a diferença Boa Muito bom Sensacional Matina A gente só tem que agradecer Seu tempo Sua paciência E as respostas Aqui Para essa conversa O pessoal Pode te seguir Em alguma rede social Se conectar com você De alguma forma Se alguém Falar Ai Conta mais Sobre Sua experiência Onde te encontram Se é que te encontram É Eu só uso o LinkedIn Eu não tô no Facebook Eu tenho uma conta No Instagram Para teste Quando eu preciso Testar alguma coisa Mas eu não uso Eu só uso o LinkedIn Se alguém quiser Se conectar comigo Quiser bater papo Quiser tirar outras curiosidades Fica à vontade Estou sobreaberta A conversar É a única rede Que eu uso Mas estou lá Ótimo Perfeito Muito obrigado De novo E a gente te chama Se puder Outra vez Para a gente continuar Essa conversa Fica Um prazer Obrigadão Muito bom A conversa foi boa Eu gostei Pena que foi curta Foi Mas Não ter outras oportunidades Eu acho que E o tema Que a gente trouxe Hoje Nada é controlado Aqui Gente É livre Exato Mas ele foi caminhando Por alguma coisa Que a gente falou Já algumas vezes Em outros programas Mas se aprofundou Mas se aprofundou Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O link dela Que é uma avaliação É uma avaliação Da Erin Meyer Certo? É isso Eu já falei Do livro dela Já Não lembro agora Em qual mundo Eu falei Que é o The Culture Map Que trata um pouco Que trata um pouco sobre isso Ela faz um mapeamento Isso é legal Nesses livros De pesquisadores Americanos Eles geralmente Trazem modelos E pesquisas E tal Clifton Strang Você tem lá Que é coisa de Forças E não sei o que Ela traz esse Automapeamento Da sua cultura Ou seja O link Parece que a Matina Mandou Ele dá Uma visão Para você De Dentro da cultura Do país Que você está Em comparação A outras Como é que você Se comporta As diferenças Baseado em itens E tudo mais E foi uma conversa Que a gente emendou No backstage E eu disse Cara Matina A gente vai citar Então no final E vamos colocar O link Para todo mundo Então ela mandou aqui Então acessa lá Dá uma olhada Se você tem interesse De notar Como é que As diferenças culturais Dos hábitos E comportamentos Que você tem Fazer essa comparação O link está aqui E se você gostou Dessa conversa Eu gostei A gente também gostou Faz sua parte agora Sua parte É divulgar isso aqui Para a gente Compartilha Compartilha no LinkedIn Marca eu e o Buriti E a Matina Compartilha no Instagram Sabe Distribua Twitter Twitter Exato Mas também Faz um TikTok Assim apontando Para a gente É Se quiser É muito bem-vindo E dá like no vídeo Compartilha Comenta Escreve aqui E sugira pessoas Você viu Design Connect Tem como proposta Entrevistar brasileiros Que estão fora Tem alguém aí Que a gente não cobriu aqui Chama Manda aqui Fala em contar a pessoa É isso E manda o contato É Para ajudar Né O LinkedIn Pelo menos Alguma coisa assim É isso Então Por hoje é só Buriti Por hoje é só E a gente volta aí Num próximo Good Morning UX Num Bom Dia UX Sei lá Num desses programas Conteúdo é o que não falta Overdose de Buriti E Rodrigo Nossa Nem fale É isso aí Um grande abraço Tchau 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 Tchau